A Sociedade Brasileira de Diabetes divulgou recentemente o novo número de pacientes com a doença no Brasil. Ao todo, são mais de 13 milhões de pessoas. Ainda segundo o levantamento, até 2045 a doença deverá afetar 24 milhões de pessoas. E o pior, a maior parte dos pacientes não conseguirá controlar a diabetes. Outro dado preocupante é que a doença está entre as 10 principais causas de morte, com quase metade ocorrendo em pessoas com menos de 60 anos. A diabetes quer porta de entrada para vários outros problemas de saúde. É o que alerta este oftalmologista. Diabetes é uma das principais causas de cegueira no nosso país. Tem crescido cada vez mais e pode levar cegueira de diversas formas. Pode causar catarata, pode causar glaucoma, pode causar hemorragias dentro dos olhos e vazamentos, que às vezes são silenciosos. As pessoas não percebem logo no início que estão sofrendo com essas consequências do diabetes. Os casos de diabetes saltaram neste ano, com um aumento de 16% em relação ao ano passado. Só em 2021, a doença foi responsável por uma morte a cada 5 segundos no mundo. Os dados são da Federação Internacional de Diabetes. Atualmente, há uma estimativa que no mundo existam 537 milhões de diabéticos. No Maranhão, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 34.683 pessoas fazem tratamento para diabetes. A estimativa é que quase 7% da população maranhense viva com diabetes, segundo dados do Ministério da Saúde. Ainda segundo o balanço da Secretaria de Saúde, 2.399 mortes foram notificadas por diabetes entre os anos de 2018 e 2021. A diabetes pode ocasionar ainda uma série de complicações à saúde das pessoas. Entre elas, além da cegueira, também a amputação de membros e um acidente vascular cerebral. É importante que as pessoas se informem, pois estão sendo feitas ações sociais. Nós estamos promovendo esse tipo de avaliação de fundo de olho, exames de glicemia, avaliações clínicas, tudo de modo gratuito para ajudar você. Então, fique atento à programação, porque esse mês é muito especial. O mês Novembro Azul é o mês para você que tem diabetes aproveitar essa oportunidade, fazer seu exame e mudar sua vida literalmente. Enxergar bem até o último dia da sua vida com qualidade de vida, que é isso que importa.